Quarto bloco da sua revista Eletrônica Diária, agora vamos falar de teatro aqui no programa. Aqui ao meu lado está a Italalima, ela é atriz e ela faz parte da companhia Vitória Reggio, vai falar pra gente desse espetáculo, o casamento da filha de Mapinguari. Tudo bom, Italal? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Então fala pra gente primeiro quem foi o Mapinguari. O Mapinguari é um ser que faz parte do nosso folclore, das lendas regionais e ele é um ser místico que protege a floresta e os animais. Ah, bacana. E como é que é o trabalho da companhia Vitória Reggio? Bem, a companhia Vitória Reggio já existe há mais de 20 anos, ela sempre focou as temáticas da peça em temas regionais, tanto que a companhia viaja bastante pelo interior do Amazonas pra levar teatro a esse público, né? E agora nós estamos com esse espetáculo, que é um espetáculo musical, que vai contar a história do Mapinguari que quer casar sua filha. E nesse grande espetáculo que é voltado para o público infantil, e os adultos também amam bastante esse espetáculo, eles ficam encantados, vai haver um grande jogo de conquista pra saber qual dos animais, os personagens, Tucano, Tamanduá, Jaraguá vai casar com a filha do Mapinguari, que é a Lua Nova. Aham, entendi. E me diz uma coisa, vem pra cá pra gente convidar o pessoal, não aqui do meu ladinho, pra convidar o pessoal lá de casa pra estar participando desse espetáculo. Então, gente, participem do espetáculo, nós vamos estrear na terça-feira, no dia 10 de junho, às 18 horas, na Praça de Alimentação do Dom Pedro. Um ponto de referência, ela fica em frente ao Colégio La Salle, e tragam seus filhos, eles vão adorar assistir essa peça, os pais também, e venham se divertir com a Companhia de Teatro Vitória Regia. E quantas pessoas que fazem parte da Companhia? No elenco, nós temos 8 pessoas, esse elenco foi formado através do projeto Casa do Centro, que é da Companhia Vitória Regia, nós passamos 6 meses participando de oficinas de corpo, oficina de música, de percussão, pra que esse espetáculo, ele saia, ele traga mesmo a música, a dança, e toda essa questão teatral. Ah, bacana. E só lembrando também que quem quiser obter mais informações a respeito da Companhia, vai lá no portalamazônia.com, que tem a reportagem feita pelo nosso querido Diego, e você vai estar por dentro de tudo a respeito da Companhia Vitória Regia. E agora a Ita, ela vai cantar pra gente, né Ita? É, essa música é a nossa música de abertura do espetáculo, que fala sobre um dos personagens, chamado Saúl de Coleira. Na verdade, ele é um macaquinho que está em extinção, e a nossa peça leva essa temática mesmo de proteger esse animal. Ok, então vamos lá. E se tiver mangueira, já traz a família inteira, correr, pular e brincar no teu quintal. Meu nome é São Linde Coleira E moro bem pertinho de ti Vindo tarumana, miqueira Amigo, eu preciso de ti Sentir o armadilho, baladeira Contarei muitas histórias pra ti Contarei muitas histórias pra ti Contarei muitas histórias pra ti Vira e mexe, fazendo muitas neiras Sacode a bananeira no quintal, no quintal E se tiver mangueira, já traz a família inteira Correr, pular e brincar no teu quintal Meu nome é São Linde Coleira E moro bem pertinho de ti Vindo tarumana, miqueira Amigo, eu preciso de ti Sentir o armadilho, baladeira Contarei muitas histórias pra ti Contarei muitas histórias pra ti Contarei muitas histórias pra ti Vira e mexe Parabéns, Ita, uma linda voz, viu? Obrigada! Então tá aí, feito o convite pro pessoal de casa Estar participando desse grande espetáculo Que vai acontecer Terça-feira, 18h Na Praça de Alimentação do Dom Pedro Ok, parabéns mais uma vez Sem uma boa tarde, Ita Obrigada! E agora a gente vai pra um rápido intervalo Mas daqui a pouquinho tem mais Amazônia agora pra você Até já! Tchau! 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 Obrigado.